Tá faltando muita coisa no viaduto do Paranoá Itapuã, que acabou de ser inaugurado no sábado, até tem trator ainda por ali. As obras começaram lá em 2021, com previsão de gastos de 33 milhões de reais. A obra atrasou, era para ser entregue também no segundo semestre do ano passado, passou para o início desse ano, passou para março, agora abriu. E sabe por quanto que saiu? 95 milhões de reais. Quase o triplo, né, Geraldo, do que estava ali na previsão inicial para esse viaduto do Itapuã e do Paranoá, e faltando tanta coisa. Cadê a acessibilidade, a mobilidade para o pedestre, para o ciclista? Conta daí, meu amigo, com você. Pois é, Nath, a acessibilidade para o pedestre, o que acontece? É, tem dificultado aí a travessia dos pedestres, justamente por problemas de locomoção, pessoas com dificuldade, como por exemplo, que usam cadeira de rodas. Então, lembraram dos veículos e esqueceram dos pedestres. Só um detalhe, ó, eu estou aqui e já percebi, e os moradores contaram, que estão fazendo já um reparo no que foi entregue. Aqui tinha uma ciclovia, ela ainda existe em parte, já foi retirada esse trecho aqui, retirada esse trecho, por quê? Porque os comerciantes e moradores aqui da Quadra 1 disseram que ficaram esquecidos, e eles reivindicaram ao DR que fosse feito algo, porque os veículos não passam mais por essa pista. E ali tinha uma parada de ônibus, como a gente está vendo pelas imagens do Bila Franzoni. Agora, como é que faz? Tem muita gente que chega até esse ponto aqui, onde eu estou, e dá só uma olhada. O Bila vai mostrar para a gente a altura que é daqui, ó. Então, as pessoas estão fazendo mais ou menos assim. Então, vem para cá para seguir o caminho para lá. Quer ir para o ponto de ônibus? Aí eles estão fazendo o seguinte, vem aqui, e aí, sobem aqui, e vão fazer esse trajeto até o outro lado. Por quê? A parada de ônibus fica lá. Então, as pessoas, ou elas vêm aqui por onde eu vou andar com o Bila, onde era uma pista e colocaram aqui terra, ou vêm pela pista, como a gente viu ali agora há pouco, não sei se deu para pegar, uma mulher que foi indo para o ponto de ônibus. Então, tem que fazer. No meio da lama, hoje, pelo menos, não choveu, mas a chuva mais recente ainda está cheia de barro aqui. Então, na chuva, os moradores dizem que se passar por aqui, sujam. Porque o ponto de ônibus, ó, Bila, mostra daqui enquanto o ônibus chegou ali, ó, fica do outro lado, e ele acaba parando ali em uma faixa, né, dessas novas pistas que saem justamente do viaduto do Itapuã. Enquanto eu vou caminhando para lá, a gente vai ver imagens dessa obra, né, imagens da obra que começou em setembro de 2021, e aí a entrega era para ser 12 meses depois, em setembro de 2022. Não ocorreu, foi entregue agora, sábado, com um ano e sete meses de atraso, como você mesmo disse, quase três vezes. O valor, que era de início de 33 milhões, foi para 95 milhões. A gente ouviu duas moradoras aqui, e vamos ouvir o que elas disseram. Ah, ficou meio difícil para o pedestre, porque a gente tem que se arriscar o semáforo ali, a gente tenta atravessar, e quando desce aqui, sai, aí se está chovendo, a gente chega em casa toda alagada, ou se está vindo, quando a gente entra para o ônibus para ir para o trabalho, sai todo sujo de lama. Aí fica difícil. Quando chove, como é que é? Lama, né? Muita lama. Barro vermelho, tem que estar caçando lugar para poder estar andando. Muitas as enxurradas, as águas. Quando a gente desce do ônibus, não tem nem como, a gente tem que entrar dentro da água. Pois é, quem não vem pelo barro, vem por aqui, vai até o semáforo e pega esse cantinho aqui da pista para chegar até o ponto de ônibus, que não tem abrigo, né? São aquelas placas aí, o Bela vai virando a câmera para a gente mostrar como é que é. Passa por esse cantinho aqui, onde vai ser uma pista aqui de acesso à quadra 1 do Itapuã, e aí vai caminhando até chegar o abrigo, espera aqui no barro, ou mesmo na pista como a gente viu mais cedo. A gente tem imagens aí, que eu vou pedir para rodar, que foi da nossa primeira entrada, que fica de outra saída do Itapuã, e a gente mostrou lá também que uma parada de ônibus não tinha recuo, a conclusão ali da acessibilidade não tinha sido feita, a gente também percebeu muitos problemas em relação à entrega que foi feita para os veículos, aí mais de 60 mil veículos passam por aqui, só que para o pedestre, o pedestre ficou esquecido, nenhuma acessibilidade. Então, é uma situação que se repete aqui, quando o ônibus para, às vezes o veículo que está atrás também tem que reduzir a velocidade, ou se não prestar atenção, pode ocorrer um acidente, e a gente ouviu uma especialista de trânsito, vamos ouvir o que ela disse. Existem os outros modos de transporte, que é o modo cicloviário e o modo a pé, né? Os pedestres são uma forma também, é uma forma também de transporte. Enquanto você é pedestre, você também precisa de uma infraestrutura adequada, de segurança com qualidade para você transitar. E todos esses modos de transporte fazem parte do trânsito. Então, não adianta você apenas, enquanto governo, olhar para um modo, um único modo de transporte, como é usual e corriqueiro do próprio governo do Distrito Federal, ter prioridade sobre o modo rodoviário, aquele que a maioria das pessoas vão transitar nos seus automóveis próprios e esquecer do resto da população, que estão nos seus outros modos de transporte, seja a pé, seja cicloviário, e que inúmeras vezes nessas intervenções viárias são totalmente ignoradas e esquecidas pelo próprio governo. A gente volta com as imagens do Bila Franzoni aqui desse ponto de ônibus, né? Que não tem abrigo. A gente foi em busca da Secretaria de Mobilidade, que formou o seguinte, que vai fazer um levantamento nas proximidades do complexo viário Saída Leste para definir as localidades de implantação dos abrigos. Os abrigos serão implantados gradativamente a partir do segundo semestre. Então, não vai ser por agora. E o DR, sobre essas questões que a gente viu, é o seguinte, informamos que no trecho serão feitos um retorno, uma rotatória e um abrigo de passageiros com recuo. Todas essas adequações são possíveis de serem realizadas após a liberação do trânsito, que ocorreu no sábado, né? E já fazem parte da programação do DR. Isso que deveria ter sido feito justamente no período da obra, né? Já que teve a entrega, Bila, vem para cá que o ônibus está vindo e a gente devolve aí para vocês no estúdio com a imagem aqui do ônibus que tem que parar. Aqui, Bila, o ônibus aqui atrás, ele parou porque você está aí. Aí ele vai continuar aqui. Está atrás de você, Bila, o ônibus. O Bila está aqui procurando o melhor enquadramento por causa da luz. Então, o pessoal desembarca aqui, ó. Aí segue, então, ou pelo barro. Aí vai atravessar aqui também. Olha lá. Tem uns que vão se arriscar aqui. Não tem faixa, não tem passarela. O DR informou que vai instalar quatro passarelas ao custo de 16 milhões de reais, mas seria um outro contrato. E como a gente vê, eles vão fazer a travessia para o outro lado também. Mas tem um semáforo mais aqui à frente. Hoje eles poderiam subir, mas às vezes não querem percorrer esse trajeto todo. Voltamos ao estúdio. Geraldo, não faz o menor sentido isso que a gente está vendo, né? Um viaduto inaugurado depois de muitos atrasos e a gente vê essa situação para os pedestres, para os passageiros. Não faz sentido. Olha ali, a moça em cima do meio fio. A gente vê um buraco do lado dela. não tem recuo para o ônibus, não tem acessibilidade alguma. Então, assim, vocês mesmos ali fazendo a reportagem, né? Tendo que chegar para o lado, para o ônibus parar, porque não tem recuo. Cuidado aí com o Bila também, para você também, Geraldo. É uma situação, assim, deplorável, gente. Enquanto isso, o DR está me mandando mensagem aqui. Enquanto eu estou falando, falando que o valor do viaduto foi de 40 milhões. 95 milhões foi todo o complexo da região, o que inclui também a DF 456, a duplicação da 250. Que sejam 40 milhões, não tem acessibilidade, né? Que sejam 95, 40 milhões, é uma obra milionária. Muitos bilhões de reais para não ter um ponto digno para os passageiros. Fred, revoltante isso. É isso, né? É um complexo que não tem parada de ônibus, que não tem sinalização, não tem passarela, não tem calçada. 95 milhões de reais. Mas muita gente comentou já nas nossas redes a respeito disso daí.